Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E a gente percebe que os criminosos, quando recrutam esses adolescentes, toda vez que acabam sendo pegos, eles jogam a culpa só para o adolescente, que eles acham que o adolescente não vai ser apreendido, não vai ser levado à delegacia, não vai passar por essas medidas socioeducativas, não é? Aí tem dois aspectos para comentar disso daí, primeiro que mudou a legislação, ou seja, se um adulto é pego em companhia de um adolescente num crime, a simples participação do adolescente junto com o adulto já vai agravar a pena do adulto, e o adolescente pode ser responsabilizado criminalmente a partir dos 12 anos no Brasil, as pessoas pensam que com o menor de 18 anos não acontece nada, isto não é verdade, Só que o menor de 18 anos, a partir dos 12, aos 18 incompletos, é submetido a uma justiça especializada, que é a justiça da infância e juventude Ó, tem o caso de São Paulo, de um menor de 12 anos, que acabou matando uma pessoa, então nesse cenário, o que acontece com esse menor de idade? Não, pois é, aí sim, nesse cenário sim, é menor de 12 anos, aí não existe responsabilização criminal para quem é menor de 12 anos, então ele vai ser submetido a alguma medida protetiva, vai saber o que houve com aquele adolescente, qual o contexto daquilo lá, mas responsabilização criminal para menor de 12 anos não existe no Brasil Entendi, doutor, agora a gente vai falar sobre a seguinte questão Porque são crianças, são crianças, com menos de 12 anos é criança, a partir de 12 anos que é adolescente, segundo a nossa legislação, e aí que começa a responsabilização criminal Agora tem o caso aqui em Manaus, nós temos a Delegacia de Atos Infracionais, que é para lá que vão essas pessoas, essas crianças, adolescentes apreendidos Os adolescentes É verdade, os adolescentes de 12 anos, né? Mas o que a gente percebe hoje, que um cenário que é reduzido em Manaus, que eu percebo, ao olhar, não sei, ao meu ver, é sobre as questões de ressocialização Programas de ressocialização para esses menores de idade, a gente percebe que não é uma área onde há um investimento, eu não sei quantas clínicas, não sei se podemos chamar de clínicas também, né? Mas esses locais, eu não sei quantos existem em Manaus hoje, como é que é feito esse programa de ressocialização para adolescentes? Tem vários aspectos à sua pergunta, a primeira trata referente à drogadição, então grande parte de quem comete atos adolescentes que praticam atos infracionais Eles o fazem porque são dependentes químicos, são viciados, então para sustentar o vício, o adolescente acaba entrando para vender droga Então uma parte da droga que ele vende, ele consome, quando é que acontecem as mortes, quando é que eles são mortos? Quando eles consomem mais do que vendem, então eles ficam devendo os traficantes Então aí como é que eles fazem? Uns vão para a rua assaltar, vão para a rua assaltar, são esses assaltos em coletivos E outros são mortos pelo tráfico, esses que não assaltam ou enfim, que ficam inadimplentes, que não pagam os traficantes, acabam sendo mortos Então veja, uma política que me parece essencial e que é fundamental é criar estabelecimentos para tratar a drogadição Porque a origem do problema não é o crime em si, e sim a dependência química, então tem que tratar a dependência química Porque ele ficando livre do vício, ele não vai praticar crimes Só que o que a gente vê nas políticas é a inexistência ou a existência de lugares insuficientes para atender essa demanda Infelizmente não é só aqui no Amazonas, é no Brasil inteiro, é um problema nacional Então eu acho que basicamente é isso aí Isso se chama políticas públicas, né? Há a forma de a gente ter que chamar a atenção a esse problema, porque é uma coisa que hoje é a realidade em Manaus A crise na segurança é por conta do tráfico de drogas, a crise econômica também já pode ser inserida nisso também É o reflexo de o que está acontecendo hoje no Amazonas Já há muitos anos a Organização Mundial de Saúde já definiu a dependência química como doença Então quem é viciado em cocaína, em crack, é uma pessoa doente Então você tem que tratar essa pessoa como tal Então por isso que se diz que esse problema das drogas é um problema de saúde pública Você não pode tratar o dependente químico só com a polícia Claro que está cometendo ato infracional, a polícia vai Então no primeiro momento a polícia vai lá, age e tal Mas depois tinham que vir as políticas de saúde por trás para tirarem esse adolescente da dependência Não só o adolescente, também os adultos A gente está falando aqui de adolescente, mas isso também se repete em relação aos adultos Então acho que vale a gente entrar nesse assunto que é a questão da audiência de custódia Vamos lá, a pessoa é dependente química Ela assalta por conta da dependência Digamos assim, ela assalta por conta da dívida Que também se ocasiona por conta da dependência dela Essa pessoa quando ela é presa Se ela for presa, hoje não existe o programa de ressocialização Ou de alguém que possa tratar essa doença dela Ela é solta pela audiência de custódia Isso não vai acabar dificultando a libertação dela da questão da droga? Calma, calma, primeiro assim, os maiores de idade O fato de serem dependentes químicos não vai livrá-los da responsabilidade criminal Então o sujeito praticou o crime com violência ou grave ameaça Então existem os requisitos para a decretação da prisão preventiva Basicamente ameaça à ordem pública, ao processo, à instrução criminal ou à ordem econômica Se tiverem um desses três elementos presentes, então ele não vai sair na audiência de custódia A maioria das pessoas submetidas à audiência de custódia, elas não saem As prisões são mantidas E aquelas pessoas que podem eventualmente responder ao processo de liberdade, essas sim Então assim, a audiência de custódia é um daqueles temas muito incompreendidos no Brasil Porque na verdade é um grande avanço Veja, a pessoa que é privada de sua liberdade E só vai para a audiência de custódia aqueles crimes que não são dos juizados especiais Por exemplo, criminais Então os crimes de maior potencial ofensivo é que vão para a audiência de custódia Então essa pessoa que foi presa em flagrante é preciso avaliar Primeiro, a legalidade da prisão Segundo, se existe a possibilidade dela responder ao processo de liberdade Que é quando se analisa aqueles requisitos para a decretação da prisão preventiva Porque no Brasil e em qualquer estado democrático de direito no mundo Onde há, a regra é a pessoa responder ao processo em liberdade Em casos excepcionais é que a pessoa é privada de liberdade Agora doutor, a gente viu um caso, por exemplo, um caso que teve repercussão nacional Foi um ex-companheiro que agrediu a ex-companheira em via pública Tem os vídeos mostrando ele espancando ela Ela está caída no chão, ele chuta, ele ameaça, pega o cabelo, joga ela no chão e tudo mais Só que esse cara foi preso e foi solto E uma das justificativas era que ele não apresentava perigo para a sociedade Aí eu fico me perguntando Beleza, havia medida protetiva já para esse tipo de caso Na delegacia da mulher é expedida medida protetiva Para o camarada não estar próximo da pessoa Mas ele é preso e é solto E a gente vê hoje no Amazonas também casos de que o camarada quando é preso e é solto Ele volta e mata a ex-companheira Então nesse tipo de caso não há um olhar diferente para esse tipo de caso? Olha, eu posso falar por mim Quando eu vou presidir as audiências de custódia Depois de olhar Tem aquele olho no olho Aliás, a audiência é para isso Aquele olho com o olho com a coisa Na maioria dos casos Eu não solto Porque no plantão não existe a equipe multidisciplinar Porque esses homens Eles têm um perfil psicológico Esse de agressor São os covardes Então o direito, a nossa formação jurídica Talvez não seja suficiente para avaliar naquele momento Então eu costumo remeter para o juízo lá Diz, olha, eu mantenho Mas com a recomendação de ser avaliado urgentemente Com prioridade pela equipe multidisciplinar da vara especializada Aí sim, a partir do relatório psicossocial O juiz tem mais elementos para decidir Muitas das vezes Ali, naquela audiência ali Não tem como Então na dúvida ali Eu fico do lado das mulheres Entendeu? Mas isso é um procedimento meu Entendeu? Então, e acho que é adotado por muitos Porque a verdade Certa mesmo É que nenhum juiz está livre de acontecer isso De você soltar uma pessoa Ele vai lá e mata Quer dizer, às vezes não tem elemento Às vezes é a primeira vez Que ele se submeteu Chegou lá Não existe estudo Não aconteceu, assim Acompanhamento algum E aí você não tem elementos Para mantê-lo ali Do ponto de vista formal É preso Foi diferente do caso da sua pergunta Que naquele caso talvez tivesse Entendeu? Então é isso É assim Mas a pior coisa Do que uma decisão errada É uma não decisão É o judiciário não prestar a jurisdição É aquele caso não ser submetido Porque quando é uma decisão Mesmo que errada Ela pode ser submetida A um duplo grau de jurisdição A ser revisada por um tribunal de apelação Então eu acho que é isso aí O judiciário não pode deixar de decidir Entendi, doutor É claro que a legislação Ela já é constituída Vocês utilizam da legislação Para dar o decreto final Certo? Mas aí eu faço uma pergunta Mas não ali na audiência de custódia Porque a gente não julga o mérito Agora uma pergunta que eu quero fazer Antes de a gente entrar no último assunto É a seguinte Será que o juiz E o desembargador Advogados Não conseguem encontrar Hoje Acreditar que a audiência de custódia Hoje não tem funcionado Da forma como devia funcionar No Brasil Por acabar muitas das vezes Liberando Criminosos Que Como eu já disse para o senhor Que no momento Que são liberados ali Dizem que não vão voltar a cometer Vão procurar ajuda Mas depois que voltam para as ruas Continuam cometendo crimes O senhor não acha que hoje A audiência de custódia Ela não tem funcionado Da maneira que devia funcionar Aqui no Brasil? Olha Eu acho que a justiça É feita por seres humanos E os seres humanos Erramos todos Entendeu? Então erros pontuais Eles vão existir sempre Em qualquer atividade humana Aqui mesmo No programa Não podemos errar Ali O juiz Claro É falível Todos nós Então A justiça não é imune a erros Mas Se você for Mensurar Numa balança Colocar numa balança Poxa O saldo A favor da audiência de custódia É positivo É positivo Imagina Antigamente Vamos lá O sujeito Era Entrava Um exemplo Recebe A polícia recebe Uma denúncia Olha Aqui estão vendendo droga Normalmente é verdade Essas denúncias Aí a polícia Entrava lá Sem nenhuma investigação Se a casa tiver Oito pessoas Dez pessoas Todo mundo ia preso E às vezes a droga É só de um Porque não havia investigação Então chega na audiência De custódia Muitas das vezes Essas outras pessoas São soltas E só aquela Que realmente se dedicava A traficância Realmente De maneira Quanto mais Aquela é mantida Então E antes Essas pessoas ficavam Seis meses Oito meses Presas Esperando O primeiro contato Com o juiz E hoje Isso não acontece mais Então eu acho Assim Que no geral A audiência de custódia É um avanço Podem haver erros Claro Como de toda Atividade humana Por exemplo As pessoas Praticam Crimes No trânsito Você não vai acabar Com o carro Porque as pessoas Atropelam Às vezes os outros Então você não vai acabar Com a audiência de custódia Porque eventualmente Existe um erro Ou outro O grande problema É que às vezes A maioria dos casos Eles não chamam atenção Aqueles do cotidiano O que chama atenção É o desvio É a falha E aí Acaba se generalizando isso E eu venho aqui Cumprir esse papel No dia de hoje Dizer assim Que nós não temos O judiciário Compromisso com o erro Então o que está errado Está errado Mas não é tudo Que é errado Eu acho que a maioria Dos casos Submetidos à audiência De custódia Nem são Nem há recurso Das decisões O que demonstra o acerto Entendi doutor Agora para encerrar Nós percebemos Que há muitos jovens Adolescentes Que acabam cometendo Crime não só De tráfico de drogas Mas crime de homicídios São participantes de homicídios De latrocínios E o que acontece Com esses jovens Após cometido o crime Eles são apreendidos O que o judiciário Aplica para esses jovens É O importante destacar O seguinte Que a menor parte Mas a infinita Menor parte Assim, sei lá 5% 10% Ninguém sabe Porque não tem pesquisa disso Mas a menor parte Desses atos infracionais Equiparados a crimes graves É que são cometidos Por adolescentes Então a maior parte São os adultos Até porque tem muito mais adultos Na sociedade Do que adolescentes Muito bem Mas quando o adolescente Pratica É apreendido em flagrante Ele recebe uma representação Normalmente é pedido A internação provisória Internado Em 45 dias É para encerrar o processo É sentenciado Normalmente É uma medida de internação Já que é um ato Equiparado a um crime grave Às vezes um crime hediondo Muito bem Então ele é submetido Então ele é submetido Vai cumprir uma medida Socio-educativa Privado de liberdade Preso Num centro socio-educativo Onde ele pode ficar Até 3 anos Nesses 3 anos São feitas interações Com a família Interações Porque ali há um foco Maior na socio-educação O que se quer Na verdade É que o adolescente Não volte a praticar Então 80% Da medida socio-educativa Visa Reeducar Resocializar Este adolescente Redirecioná-lo Muito bem E 20% O aspecto punitivo Que se prioriza Por que é assim A justiça da infância e juventude Porque o adolescente É uma pessoa em formação Então ele tem Uma chance grande De se redirecionar na vida Já com os adultos Não Metade É o castigo A pena E a outra metade É para ressocializar Redirecionar o adulto Então eu acho assim Basicamente Eu sou assim Um homem Um juiz Que acredita No redirecionamento Na transformação Na mudança Das pessoas Eu acredito isso Em relação aos adultos Eu acredito na mudança As pessoas mudam Os homens e mulheres mudam Então os adolescentes Que são pessoas em formação Mudam com muito maior razão Então E com uma intensidade Muito maior E hoje o Amazonas Apresenta para o Brasil Os menores índices De reincidência No sistema socio-educativo 22% São Paulo 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 Minas Gerais 30% Bahia 29% Nós estamos com 22% O que demonstra o acerto De uma série de políticas E um avanço Porque o que nós queremos é isso Quem pratica ato infracional Não volte a praticar O sistema prisional É 70% Índice de reincidência Dependendo da pesquisa Doutor Quero agradecer a sua presença Muito obrigado Recebemos aqui no nosso estúdio O juiz Doutor Luiz Cláudio Que é da vara de execução Em medidas socio-educativas Espero que você Que está assistindo o programa Na Mira Tanto pelo canal Dascom.1 Quanto pelo Facebook Possa ter tido aí As suas dúvidas Claro Respondidas Então Doutor Muito obrigado Qualquer coisa Estamos aqui também De novo E olha só Daqui a pouco Temos muito mais informação Pra você Não sai daí É já já Tchau Tchau Tchau